Oi gente, vamos aqui a mais uma tag no canal e a tag de hoje é 15 coisas estranhas sobre mim. Pergunta número 1. Qual o apelido que apenas a sua família te chama? Eu tenho um apelido que é realmente o apelido que minha família me chama, que é Titiça. Mas assim, algumas pessoas que me conhecem desde pequena ou até colegas de faculdade, assim, que souberam desse meu apelido carinhoso que minha família me chama, começaram a me chamar de Titiça. Então, não é só a família, mas algumas pessoas próximas também me chamam de Titiça. Qual hábito estranho você tem? Eu tenho vários hábitos estranhos. O primeiro deles é, eu tenho uma aflição de papel higiênico com o papelzinho tirando por baixo. Sabe quando ele tem que tirar por cima, quando se roda assim? E assim, qualquer lugar que eu esteja, até na casa dos outros, se eu estiver vendo que ele está saindo por baixo, eu vou lá e troco. Outra coisa, sabe salmão do sushi, sashimi assim? Eu só pego quando ele tem o corte nessa posição e não nessa posição. Deu pra entender? Porque assim, aquela nervurinha assim, aquela parte branquinha que às vezes a gente morda se a gente não quer pegar a peça inteira, se você pega numa posição que não é o corte correto, que pra mim faz todo sentido, eu fico com aquele negócio às vezes pendurado assim na boca. Então, eu pego sempre na posição certa. Então, a nervurinha nessa posição facilita a mordedura. Deu pra entender? Talvez só eu entenda, né gente? E tem várias outras assim, por exemplo, isso até mais no passado do que hoje, mas eu já fui muito daquelas assim, de que se o ponteiro do relógio chegar no 15 antes do telefone tocar, é porque eu não vou passar no concurso X. Ou então, ah, se quando eu estiver chegando no semáforo, se ele fechar antes de completar. Cheio dessas paranoias, gente. Isso aí assim, se não for tratado, vira até uma doença. Mas por enquanto está ainda no nível do saudável. Se você tem alguma fobia estranha, eu tenho, eu tenho um pavor de enjoar, passar mal mesmo. Então assim, tudo que eu acho que pode me levar a de fato enjoar, eu evito. Por exemplo, andar de barco, andar de lanche, andar de navio, eu morro de medo porque eu tenho medo de enjoar. Andar de costas em trem, assim, em metrô também, eu não ando de jeito nenhum. Parque de diversões, esse negócio que roda demais, não me pega. Eu tenho realmente pavor de enjoar. Qual música você canta em voz alta? Gente, mil, todas, no carro, no banheiro, na frente do espelho. Não vou nem alencar uma aqui não, porque são várias mesmo. Qual mania dos outros que mais te irrita? Nossa senhora, a Alissa é gigante. Por exemplo, detesto gente que fala encostando em mim. Detesto gente que fala com a comida voando pela boca. Eu lembro assim, da minha infância, eu morei um ano na casa do meu avô, dos meus avós, e meu avô era muito bravo, não podia bater porta, não tinha que ser com muito cuidado, com muita delicadeza, porque ele era estressado com tudo. Então assim, eu lembro que se alguém soltava a tampa do vaso assim, tá, ele ficava muito bravo com quem quer que fosse. E hoje eu sou idêntica. Lá na DPU, por exemplo, tem o pessoal da faxina que vai lá limpar os nossos banheiros e tal. Todo dia de manhã a moça solta a tampa do vaso assim. Gente, eu chego a arrepiar. Impressionante como a gente repete, né? Outra coisa que incomoda muito é porta de armário, gaveta, tudo aberto assim. O Luciano até acha isso ótimo, deixa os armários dele todos escancarados, não sei se é pra ventilar, não sei o que que é. E eu chego e vou fechando tudo, então assim, isso é uma coisa que me incomoda muito. Acho que também essa herança dessa época que eu morei com o meu avô, assim, algumas manias. Então assim, essas são só algumas pra exemplificar, porque eu tenho tipo um milhão e meio. Mesmo. Quando você está nervosa, qual hábito você pratica? Quando eu tô ansiosa, eu rouo unha e como doce a rodo. Agora, quando eu tô nervosa, eu paro de comer, eu não tenho fome, eu perco o apetite mesmo e faço xixi loucamente. Assim, faço xixi de 5 em 5 minutos e muito, assim, não sei o que acontece, acontece um revertério aqui dentro. Eu faço muito xixi. Qual lado da cama você dorme? Normalmente, em casa, assim, eu durmo do lado direito. Mas em viagem, depende, assim, depende da posição da porta, depende da iluminação, depende de um monte de coisa. Mas aqui em casa é do lado direito da cama. Qual foi seu primeiro bicho de pelúcia e qual era o nome dele? Quando eu era criança, assim, neném, criancinha mesmo, eu não lembro do meu primeiro bicho de pelúcia, não. Eu lembro do meu primeiro bicho de pelúcia quando eu já era maiorzinha, mas eu tenho certeza que eu devo ter tido quando eu era menorzinha. Mas eu lembro dos meus travesseirinhos, assim, uns pequenininhos, fininhos mesmo, que a minha mãe fazia, minha avó fazia pra gente, que eu tenho até hoje. Inclusive, eu durmo com, sei lá, uns 8 travesseiros na cama. Então, ele não tinha nome. O que você sempre pede no Starbucks? Assim, na verdade, eu não sou aquela louca viciada por Starbucks. Eu acho gostoso, eu acho legal, mas eu não tenho essa recorrência, essa frequência pra dizer o que eu mais peço. Então, café. Normalmente o que eu peço é café. Não tem nenhum tipo específico, não. Uma regra de beleza que você prega, mas não pratica. A primeira, beber água. Eu prego, que é importante, que é indispensável, bom pra saúde, bom pra pele, bom pra beleza, mas eu mesmo bebo pouquíssima água, como eu já contei aqui várias vezes. Outra coisa, repassar protetor solar. É super importante, é indispensável, é tão importante repassar quanto passar pela primeira vez de manhã, mas eu confesso que, especialmente quando eu tô mais maquiada, assim, eu não costumo repassar. E outra coisa, premer cravo e espinha, assim, pra não manchar a pele, pra não marcar a pele, pra não inflamar e tal, mas quando eu vejo, tô lá, tuf. Tanto em mim, quanto no dos outros, assim, minha irmã, Luciano e tal, tem essa mania. Que lado você fica no chuveiro? Eu achei essa pergunta meio esquisita, quando eu descobri essa tag pra gravar aqui pra vocês. Aí eu fui lá, dando uma pesquisada, o que as pessoas entendiam como a resposta a essa pergunta. Aí eu entendi que você tem que dizer se você fica de frente pra o registro do chuveiro ou de costas. Achei essa pergunta meio mirabolante. Mas, enfim, eu fico de frente pro chuveiro, pra onde eu ligo, né, onde cai a ducha, eu fico de frente pro chuveiro. Meio doido isso. Você tem alguma habilidade estranha com o seu corpo? Ah, eu tenho, por exemplo, eu enrosco minha perna toda, assim, uma na outra, coisa que muita gente não consegue. Eu mexo minha sobrancelha muito, assim, inclusive eu e minha irmã, a gente tem isso de conversar uma com a outra pela sobrancelha. E eu estalo todos os meus dedos de uma vez. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Bom, já que aqui é o nosso centro de convivência, que tal vocês compartilharem comigo também uma coisa estranha sobre vocês? Já tô curiosa. É isso então, pessoal. Encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá!